Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente. Banca da Fratelinha preocupa o número de desemprego continuamente.